Voltamos aí pela Plus, Plus Rádio Web, guarda isso na sua cabecinha, no seu coração Eu sou o William Targino da NCC TV Web, tá? Estou aqui agora na Rádio Plus, tá? Plus Rádio Web Estamos fazendo aí esses podcasts aí, falando aí do seu município, do seu bairro E ó, brigou com vocês, tá brigando comigo, hein? Vamos lá rapidinho aí, mais uma pauta aí, demandada aí pelo meu amigo gigante, tá? Tá? É, vamos aí, vamos aí mais uma noticiazinha que aconteceu bem rapidinho Baracate 1, Baracate 2, Baracate 3 Eita, que novela, hein? Que novela O amigo aí, o amigo do Pedra 90 aí, o meu amigo Mário Benevides Mário Benevides tá sofrendo, tá passando um cortado E além dele tá passando um cortado Pra ele conseguir, né, essas casas, liberação dessas chaves Das danadas das chaves da casa Em que o prefeito, o prefeito Unicelha O prefeito de Cuiabá, o Unicelha Sabe? O homem da lambida de cachorro Fica lá tomando lambidinha de cachorro Enquanto as pessoas lá tão passando fome Tão passando sufoco, precisando das casas Ele fica aí tirando foto aí, postando aí no... No Instagram dele, né? Foto dele lambendo a cara dele O cachorro dele de 5 mil reais, né? É, meu amigo Enquanto você não ganha nem 1.200 reais Ele tá com o cachorro de 5 mil reais Tomando lambida na cara E postando no... No... No Instagram, no Facebook dele, né? Eita, caramba, hein? Esse é o prefeito Unicelha O prefeito de Cuiabá, né? É o cara Ainda tem gente que defende Então, né? Mário Benevides aí O meu amigo Mário Benevides Mário Benevides, meu amigo Mário Benevides Um forte abraço aí Eu sei que aí a luta é grande Às vezes você fica até decepcionado Mas não esquenta não, Mário Não esquenta não que a briga é assim mesmo, tá? É assim mesmo, tá? O Mário aí tá brigando, tá brigando, tá brigando Vai na justiça, volta Vai na justiça, volta Leva lá as documentações Faz panelaço Solta fogos Faz sinal de fumaça Dança, dança da chuva E nada Sabe o que o prefeito faz pra galera? Vira as costas e vai embora, sabe? Porque assim, sabe por quê? Porque ele não tá nem aí Porque as eleições é o ano que vem E ele vai entregar essas chaves Só depois das eleições Sabe por quê? Porque pra ele não interessa Não interessa você estar morando O que pra ele interessa são os votos, tá? É ele se manter no poder, tá? Não no poder E sim no poder Ele quer se manter no poder E pra ele conseguir garantir esses votos aí, né? Ele simplesmente tá agindo de má fé Agindo de má fé com o povo aí do Pé da Noventa aí Tá, é, é... Fica segurando as chaves Fica naquela de Ah, amanhã eu vou dar Aí não dá Ah, mas semana que vem eu vou dar Aí o povo vai lá todo feliz Achando falta trabalho E chega lá na hora não dá, né? E o Mário Ben... É... Dizendo que o tempo dele vai ser curto É, vamos ver se o tempo dele vai ser curto Então vai ter que ser curto o tempo de todo mundo, né? Porque assim, se apagar a voz do Mário Benevides Ele vira um Marte, tá? Vira um Marte Vai virar um Marte pra galera Sabe por quê? Porque é capaz da galera fazer uma estátua dele Na frente lá dos três baracates, tá? Já fica a dica aí pra vocês Os seus vacilão Então assim, são vacilões mesmo Cambada de vacilão, tá? Fica aí ameaçando o cara Porque o cara tá querendo É, é... Fazer as pessoas terem onde morar Né? Então, Mário Benevides aí, ó, meu amigo Tá passando um sufoco danado Mas de pouco em pouco Ele tá conquistando É um conquist... As conquistas do Mário Benevides é assim São passos de formiga Mas tá andando pra frente Tá? Então aí acredito aí Que daqui a pouco aí Essas chaves aí Vai sair E... É uma briga grande Mas eu sei Meu amigo Mário Tenha fé Continue na sua fé Continue na fé que você tem E acreditando nas pessoas Tá, meu camarada? Forte abraço Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.